Paz do Senhor Jesus, irmãos, quero deixar registrado, só que eu não consigo falar o nome não de onde a gente estava, como é que é o nome do povoado lá? Tomé Nunes, fala devagar, Tomé Nunes, hoje nós estávamos lá, conversamos, nós brincamos, e eles vieram ao culto, e eu falei que eu ia levar uma lembrança deles, então tá aí, esses abençoados aí, amém? E agora eles estão tudo ocupados, olha aí, e aqui está o, qual é o nome do irmão? Irmão Cosmo, o irmão é irmão do, é do amigo, que o Senhor Jesus venha abençoar, Jesus tem plano de salvação para você, Jesus tem plano de salvação para você, Jesus tem plano de salvação para você, vocês são jovens da igreja, né? Então continua para garantir a salvação, porque a nossa salvação nós temos que trabalhar ela, e aqui está a igreja. Deus abençoa a todos.